O Dívida, o Bordeiro, puríssimo e inocente, Tomou os meus pecados e deu-me Sua fé. Prostra-me, humilde, a Ele reverente, Por ser precioso o sangue, Eu a crescer e vencer. Estava no pecado, mas graça tenho achado, Em Cristo muito bondoso, alto na salvação, E não, eu, eu, humilde, O Pai foi consagrado, A fim de liberdade, Da terna perdição. O Dívida, o Bordeiro, Jesus, o Rei eterno, Com dor da minha alma, Em Tu arei louvor, Pois Ele preparou-me, Um grande amor superno, E não, eu, humilde, E não, eu, humilde e não, Amém.